E as peças em jeans são sem dúvidas companheiras de todas as horas. Elas combinam com todo tipo de look para as mais diversas ocasiões, numa peça mais versátil. A de Pano vem com a proposta de oferecer jeans de alta tecnologia, durabilidade, conforto e informação de moda. Com valor percebido, a de Pano oferece uma moda conceitual, sensorial e democrática. Tudo isso só é possível porque temos como prioridade escolher fornecedores comprometidos que trabalham com matérias-primas de alta qualidade, para atender os consumidores que estão cada vez mais atentos às tecnologias de jeans. Oferecemos peça com alta elasticidade, manutenção da forma, conforto térmico, fibras nobres e acabamentos inovadores. Tchau! Tchau!